O incêndio de grandes proporções assustou moradores da grande Porto Alegre na tarde de quarta-feira. Um centro de distribuição de uma empresa de plásticos da cidade de Canoas foi atingido pelo fogo. Não houve feridos e as causas ainda não são conhecidas. Dois investigados na Operação Trapiche da Polícia Federal, suspeitos de ligação com grupo terrorista resbolar no Brasil, monitoravam espaços ligados à comunidade judaica brasileira para possíveis ataques. Outros dois alvos presos há um mês vão ser soltos. A Justiça Federal de Belo Horizonte converteu duas prisões temporárias em preventiva e mandou soltar os brasileiros. O Serasa estendeu o prazo do feirão Limpa Nome até o dia 22 de dezembro. Segundo a empresa, a decisão foi tomada devido à alta procura da população pela iniciativa que em apenas 30 dias gerou mais de 4 milhões de acordos com 11 bilhões de reais em descontos. A expectativa é atender cerca de 117 milhões de brasileiros até o fim do prazo.